O incêndio foi nessa casa, no loteamento Terra Nossa, no bairro Padre Urico, em Francisco Beltrão, na manhã desta sexta-feira. Os bombeiros foram acionados por populares que combateram as chamas e evitaram que a casa de madeira fosse destruída pelo fogo. De acordo com informações colhidas no local, o fogo começou em um dos cômodos e queimou um colchão. Quando os socorristas chegaram, apenas orientaram os moradores. Foi verificado que os próprios moradores e vizinhos fizeram o controle do incêndio. Chegando no local aqui, a gente só fez a orientação para eles fazerem o corte de energia, que eles já tinham feito também. E feito a orientação para eles retirarem aquele material lá que foi queimado dentro do cômodo da casa. Ainda de acordo com a proprietária, o fogo começou na rede elétrica. Ninguém ficou ferido. A primeira orientação é ligar para o corpo de bombeiros. E eles aqui resolveram já começar a fazer o combate do fogo ali. Foi onde eles tiveram êxito e conseguiram salvar a residência. E também orientar para fazer a regularização da energia, né? Para que tenha o módulo de segurança ali, que é o disjuntor da energia. E aí E aí